do Portal T5. Doizinha tá em casa e aí hoje a gente recebe Hugo Salles, maravilhoso aqui pra esse bate-papo. Boa tarde, Hugo, bem-vindo. Boa tarde, Desiree, boa tarde pra quem tá acompanhando com você aí em casa. Ai, gostaram de Hugo, manda lá no nosso WhatsApp, se gostou de Hugo, que ele apareça mais vezes aqui, que a gente vai ver o que pode fazer, viu? Hugo, a terça-feira começou aí com mais um aumento que vai pesar no bolso dos paraibãs. Não tem quem vinha nesse Minuto T5 pra dar uma notícia boa não, meu filho? Pois é, Desiree, e mais um novo reajuste aí nos combustíveis e também no gás de cozinha. O preço dos combustíveis aí começou a valer a partir de hoje em todo o Brasil, assim como o do gás de cozinha. O anúncio foi feito ontem, mas o valor já começou a ser praticado a partir de hoje. Esse é o quinto aumento da gasolina só esse ano. Dessa vez, Desiree, teve um aumento de 4,8% e o litro deve ficar aproximadamente 12 centavos mais caro. Somando aos outros 4 aumentos, aí o diesel já subiu 41,3%, o diesel não, perdão, a gasolina ainda, 41,3% só esse ano para os distribuidores. Aí vem o óleo diesel que o presidente havia zerado os impostos, mas teve esse reajuste de 5% e na prática o litro deve em média ficar 13 centavos mais caro, somando a outros 3 aumentos, chega a 34,1%. E para terminar os aumentos, que a gente espera que não tenha nenhum muito em breve, porque a gente está em março e já vão em 3 do gás de cozinha, 4 do óleo diesel e 5 da gasolina. O gás de cozinha sofreu o terceiro reajuste e a partir de hoje fica 5,2% mais caro. E isso não reflete só quando a gente vai na bomba abastecer ou quando a gente compra o gás, porque quem faz o transporte vai cobrar mais caro, porque na distribuição dessas coisas que a gente recebe, o nosso país, a maioria ainda dos alimentos e de tudo que a gente consome é distribuído por rodovias, né? Então o combustível pesa e o gás na hora do preparo também. É verdade, Hugo, não é só o produto final, né? Mas aí tudo que está envolvido nessa cadeia também vai ficar mais caro, infelizmente, né? Agora, Hugo, hoje também teve novidade em relação ao São João de Campina Grande. Eu ouvi Erli falando ali no Povo na TV, mas qual foi a informação confirmada? O que é que acontece? Estavam circulando diversas notícias, a gente sabe que a gente está vivendo um dos melhores, um dos melhores não, um dos piores momentos por conta da Covid-19. E diversas informações, inclusive blogs e sites, estavam confirmando que a Prefeitura iria anunciar o cancelamento, assim como ocorreu no ano passado, a nova gestão lá em Campina iria anunciar o cancelamento do maior São João do Mundo. O que é que aconteceu? Com todo esse burburinho, a Prefeitura emitiu uma nota na manhã de hoje, negando esse cancelamento do maior São João do Mundo, e revelou que a gestão ainda não tem qualquer posição oficial sobre o evento e a decisão vai partir numa conversa que eles têm permanente com os segmentos envolvidos, comerciantes, rede hoteleira, diversos outros segmentos que já vêm aí em conversa com a Prefeitura, acredito que desde o ano passado, para ver como essa decisão aí deve ser anunciada. E a gente vai ficar aguardando, mas eles revelaram também nessa nota que existem três possibilidades da realização do maior São João do Mundo, não revelaram quais são essas três, mas existem três, mesmo com os protocolos de segurança com a Covid ainda em ação. Então a gente espera, a gente lembra que o ano passado foi através de live, né? Isso. Será que vão fazer o tipo drive-thru? Drive-thru não, como é o nome daquele negócio? Drive-in. Drive-in, é, que o povo fica com o carro, porque quais são as outras possibilidades, além dos shows online, né? Tiveram algumas casas de eventos que são tradicionais, lá na Rainha da Borborema, que fizeram tipo visitação, como museu, como tiveram algumas atrações, mas que as pessoas passavam, viam e não ficavam aglomerando. Iria um grupo de pessoas em algum... Entendi, seguindo numa filinha, olhava e passava depois de um certo tempo. A gente não sabe, como você falou, se vai ser dessa forma, mas eles afirmaram nessa nota, provavelmente a imprensa vai questionar nas próximas entrevistas e a gente deve trazer por aqui, porque eles soltaram uma nota, a informação foi confirmada através de nota, porque o burburinho estava muito grande em relação ao cancelamento. Mais uma vez, a gente sabe que a questão das vacinas ainda está bastante complicada. Daqui a pouco, inclusive, uma informação nova. O prefeito da capital, Cícero Lucena, convocou a imprensa para anunciar que João Pessoa vai aderir a um consórcio nacional para a compra das vacinas e a gente espera também que essa compra ajude a que essas doses cheguem com uma maior velocidade, porque está chegando a conta gotas e a gente sabe como está a situação, né? Verdade, Iogo. Muito obrigada pela sua participação, por deixar aí os nossos telespectadores sempre bem informados e quem quiser ver essas e outras informações já sabe, vai no portal T5, porque lá a informação é no seu tempo. Hugo, você gosta de Xuxa Meneghel? Rapaz, eu gostava muito, mas quando chegou numa certa idade, minha irmã cresceu muito mais que eu e aí ela ficava, vai assistir o programa da Xuxa baixinho e tal. Aí não gostava tanto. Não, eu fiquei um certo tempo traumatizado, depois eu cresci, mas minha esposa é apaixonada pela Xuxa. Pois então avise a ela que hoje à noite a Xuxa vai estar no programa do Ratinho, olha só. Eles querem atenção. Valendo? Valendo? Mas a gente só pergunta de outros famosos. Aí fica difícil, ainda mais com a Xuxa. Nesta terça, 10h15 da noite. O que você escreveu? No programa do Ratinho. Eita, vai ser bom demais. 10h15 da noite. E eu sei que tem uma...